Se você já se cansou, assim como eu me cansei dos FPS Mobile atual, talvez esse vídeo possa te ajudar a mudar esse quadro, meu querido. Sim, a Electra, né, que é uma antiga amiga aqui do canal, ela acabou trazendo pra gente aí um novo jogo FPS Mobile da NetEasy, né, que tá pra sair, que é o Matrix Fire. Então hoje a gente vai conferir com exclusividade aí o que a Electra trouxe pra gente aí como jogar esse jogaço aí, tipo Lua Gameplay, um jogaço! O Matrix Fire em 2024 na beta aberta, né, muita gente não tem conseguido baixar e a Electra trouxe um método de baixar fácil, rápido e prático e a gente vai assistir pra aprender também pra mim poder baixar, beleza? Lembrar você de deixar seu like, se inscrever aqui e da nossa loja de Codepoints, enquanto a gente troca a tela aqui, o preço mais barato do Brasil, entrega 100% rápidas e também 100% garantidas sem risco de ban, tá? Pode chegar com a gente aí que você não vai ficar negativado ou não, irmão! Então bora pro vídeo da Electra aí, ó, baixa agora o novo beta global do Matrix Fire. Vou deixar o canal da Electra na descrição aí, tá? Fala meu nobre, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Electra e você não leu errado. Saiu o novo beta global do Matrix Fire e ele tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS, então eu vou deixar o link do Android aqui embaixo, não sei como que funciona pra iOS, eu vou saber me informar e aqui eu falo pra você, meu parceiro que tem iOS, fechou? Mas é só você pesquisar a Matrix Fire na Apple Store que vai aparecer, tá? Eu também vou tá deixando os requisitos mínimos pra você tá conseguindo rodar esse teste. Não vai rodar em todo o celular com a melhor qualidade. Então caso esteja travando, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em gráfico e vai colocar tudo no suave e o FPS no alto, tá? A taxa de quadro. O joguinho tá avançado, hein? O joguinho tá avançado, já tem até o FOV já, ó, 120 já, avançadíssimo. Fechou? Isso, em tese, vai melhorar aí o desempenho do seu jogo, tá? Aqui a gente tem a animação de temporada que tá totalmente diferente da temporada anterior, tá? Do beta anterior. Eu vou tá deixando um vídeo do beta anterior aqui pra quem quiser assistir nos cards finais. A nova tela, o novo layout de partida casual e partida ranqueada. Aqui a gente também tem as missões que você pode coletar diamantes, XP pro passe, tá? Inclusive, eles tiraram todas as recompensas do passe, agora todas são nas caixas, tá? E agora tem uma nova caixinha que é essa daqui. E outra que eu vou mostrar no final do vídeo, que ela tá muito linda. As skins dela são as melhores, tá? Não... É disparado... As melhores skins do jogo. E é isso. E não é essa caixa aqui, tá? A gente tem aí as novas animações dos personagens e as suas novas skins. Aquela Anitta ali parece a Alerquina, hein? As que estão muito bonitas, tá? Esses personagens, eles já são antigos, pra quem não conhece o Matrix Fire. Tá chegando agora, beleza? As novas animações aí do Nash, do Kotetsu. Olha que skin maravilhoso. Vamos ser realistas, né? O que a NetEasy sabe fazer de jogo é brincadeira, tá, rapaziada? Pô, os caras arrebentam nos jogos aí, véi. Maravilhoso, meu parceiro. É só coisa de qualidade. É por isso que eu nem acho ruim quando os caras somem, porque eu sei que os caras estão trabalhando pesado dentro do jogo e aí eles trazem essas coisas, assim, que deixam a gente muito feliz. Se eu tava triste, eu não me lembro, tá? Aqui, como vocês podem ver, o lobby tá diferente do lobby anterior. E aqui a gente tem a central de eventos, tá? Com login de sete dias. O Projeto X, que nada mais nada mais. A Electra tem que dar uma dica pra ela. Quando for fazer vídeo ensinando a baixar, já ensina logo de vez pra não ter problema. Pelo menos vai te dar essa skin. Linda. Muito top. Cara, seria mais bonita se tivesse uns efeitos, tá? Tudo bem. Aqui tem os desafios de partida ranqueada, que você pode coletar aí alguns itens, tá? Aqui tem o login especial pra você ganhar os diamantes. Aqui você consegue ganhar também pegando e subindo de nível, tá? E os logins semanais, tá? Esse ovinho que vocês estão vendo, essa capsulazinha, pra quem não conhece, pra quem tá chegando agora, ele é uma cápsula que você abre pra conseguir aí as figurinhas pra colocar nas armas, pra customizar, beleza? Pra skin ficar mais topzera, tá? Aqui a gente tem a central de saques, que tem muitas skins novas, tá? Muitas skins maravilhosas. Eles até colocaram... A NetEase realmente gosta de um processo, né? Enfim, rapaziada. Eu vou deixar uma foto aí mostrando pra vocês o que é isso aqui. Eu acho que a NetEase gosta muito de um processinho, hein? Fizem do passe anterior, tá? Muito lindas. Aqui a gente tem as novas skins. Cara, essa daqui tá muito bonita. Tá muito bonita mesmo. Ela tem aí um design tecnológico bem simples, mas tá bonita. Tem essa. E alguns aqui que são meio paia, né? Sempre tem que ter uma skin paia. Pra... Essa Odisseia Cósmica é uma cópia também da camuflagem da Pulemi Out do MW3. A NetEase de besta não tem nada, tá ligado? Ela, opa, isso aqui ela é bonitinho, vamos trazer. Pra impedir que a gente ganhe a skin top, tá? Essa skin aqui que também tá muito bonita. Essa aqui que tá mais ou menos, mas tudo bem. Aqui a gente tem a... Só conferir, tá gravando o áudio com volume alto, tá? As faquinhas. Eu vou mostrar uma das faquinhas novas, tá? Do novo estilo. Olha isso, rapaziada. Cara, é muito lindo, mano. Muito lindo mesmo. Eu não vou mostrar todas, senão o vídeo vai ficar grande. Tá, aí vocês vão ver lá. E é isso, cara. Aqui a gente tem as novas skins. Cara... E sabe ganhar dinheiro, que eu já queria ter essa primeira que ela mostrou que tá com a menininha piscando ali. Eu já fiquei doido. Ave Maria. É muita box. É muita box pra abrir. Aqui tem a skin da feiticeira. Festa peluda. Muito bonita. Lá, ele. Essa skin é do beta antigo. Alguns aqui são antigas, tá? Essa daqui, que é as chamas. Essa daqui, que eu achei ela mais ou menos. Mais tranquilo. E aqui a gente tem... Essa daqui. Essa daqui é nova. Muito bonita também. E... O resto é paia, tá? Não tem condição. Tem essa. Essa P90 bonita também. Ele já tava com pretensão de lançar. Agora eles lançaram ela. Tem essa aqui. Tem essa. Muito bacana. E tem essa aqui. Que eu achei mais ou menos. Eu não gostei muito, não. Agora, vem a parte deliciosa desse vídeo. Tá? Que é justamente o saque mais top do jogo. Tá? É disparado o saque mais top que tem no jogo. Mano, olha isso aqui. Momento de contemplação. Isso daqui é foda, velho. Olha isso aqui. Você é louco, meu parceiro? Não tem como. É muito lindo, cara. Ô, Electra. Baixe agora. Novo beta do Global Matrix Fire. Tem o link pra baixar isso aqui? Tenho. Tenho aqui. Tenho o link pra baixar. Eu vou deixar aí no comentário aí. Porque ela tá só mostrando skin. E aí eu não entendi nada. É muito lindo. Comentário fixado aí pra você jogar, hein. Vou deixar aí. Porque... Pra EOS também. Eu espero pegar uma dessa com float decente, pelo menos. Olha isso aqui, mano. Mano, é o bagulho e o girassóide de Van Gogh, velho. Os caras tá copiando o MW3. Na caruda, velho. Na caruda. Na caruda. Isso aqui é uma camuflagem da Morse, mano. Tá ligado? Tipo... Meu Deus, cara. Meu Deus. Muito topzera. Seria bem melhor se tivesse efeito. Mas ainda assim, tá muito top. Tem essa daqui. Tem... E o... Agora essas armas que tem... Essas armas que tem rolê de anime, irmão. É com o pai mesmo. O pai arrebenta com elas, tá? Eu vou firme, hein. Sem dó. Mas aí eu comprava. O resto é paia, né. Justamente pra gente não... Pra gente não conseguir pegar o espólio melhor. Aí eles colocam essas skins meio paia, né. Mas é isso. E aqui tem... Os kits, tá? Essa daqui... Essa box é... É um kit. É... Da Vespa Pioneira. Vespa Espectral. Aí tem a Vespa Espectral Pioneira. E por aí vai, tá? Aí tem aí essas skins que eu não achei que eles iam colocar. Tá? Eu já tinha visto essas skins aqui. Eu não achei que eles iam colocar em box. Mas tá aqui. Eles colocaram tudo nas box. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você vai baixar o Matrix Fire. Se você já baixou. O vídeo é bom, mano. O vídeo não é ruim. Só que o título tá errado. Mas eu vou tá deixando aí na descrição o canal da Electra. Pra você acompanhar mais novidades do Matrix Fire. Dessa forma que a gente tem de ajudar os criadores de conteúdos que são menores, né. E também vou tá deixando aí no comentário fixado o link pra você poder baixar. Tanto pra Android quanto pra iOS. Beleza? Um grande beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui. É tudo nosso. Nada deles. E eu fui.